Fala aí pessoal, começando mais um vídeo pra vocês e rapaziada, nesse vídeo aqui vamos tá falando do sazonal que está bugado para algum... Não, na verdade pra algumas pessoas não, tá bugado pra todo mundo, tá? Primeiro aqui o seguinte ó, cara, quando chegou esse evento ele veio pra aba em destaque mano, então aí eu já vi que tava bugado. Depois eles corrigiram, voltaram com ele aqui pro sazonal. Só que você não consegue passar dessa missão aqui ó, jogue uma partida com a HS0405 equipada com cartuchos trovão. Então fica nesse vídeo aqui, porque eu vou tá explicando o porquê que está bugado, eu já falo de cara que não tem como fazer, eu vou tá explicando também o porquê que tá bugado. Então fica até o final pra você não depois ficar perguntando aí nos comentários coisa que eu falei aqui, então assiste aí mano até o final, beleza? E antes de começar a nossa parceira aqui ó, Up Gear Booster, esse aplicativo que eu tenho certeza que vai te ajudar. Se você estiver sofrendo com queda de FPS, seu jogo tá travando, sua internet não tá tancando também, porque às vezes seu ping fica muito alto e o seu jogo trava, às vezes por conta de internet. Cara, ele vai te ajudar. Eu vou deixar aqui embaixo o link na descrição, direto da Play Store, você vai baixar. E ele vai dar uma otimizada no seu celular, pra você conseguir tancar os jogos de FPS, a gente sabe que exige muito, principalmente o código mobile, tá? É claro que ele não faz milagres, mas eu tenho certeza que ele pode te ajudar. Então clica aqui embaixo, vai tá baixando ele aí, direto da Play Store. Então pessoal, voltando aqui, é o seguinte mano, como eu falei pra vocês, tá bugado mano, por enquanto não tem como fazer, eu vou explicar pra vocês. O que que acontece? Você faz essas missões aqui, beleza, quando chega nessa penúltima aqui ó, você não consegue, você trava. Por quê? Tá pedindo pra jogar uma partida com a HS0405 equipada com cartucho trovão. Então vamos lá, vou explicar pra vocês. Vindo aqui em armamento, você vai clicar aqui ó, na HS0405, beleza? Vem no armeiro, vai aqui ó, em munição, tá vendo aqui ó, cartucho trovão. Cara, o que que acontece? Esse é o novo equipamento, tá? Que vai chegar pra essa temporada, porém teve um erro grotesco aqui manos. Porque é o seguinte, este equipamento aqui ó, ele vai vir em sazonal, de duas uma. Ou eles soltaram este evento aqui antecipadamente, tá? Ou teve um erro grotesco, porque é o seguinte, eu vou te explicar. Esse cartucho aqui ó, era pra ele estar neste evento aqui ó, neste evento, entendeu? Pra quem joga o jogo mano, já sabe como que funcionam os eventos sazonais. Sempre quando tem um equipamento novo, ele chega no sazonal. Era pra ele estar aqui neste evento, porém ele não está ó, você vai aqui ó, só tem essas medalhas. Esse vale missão da T9, tá ligado? Então ele não tá aqui mano, era pra ele estar aqui, beleza? Porque aí você vai pegar ele, e depois você vai equipar e fazer a missão. Bom, se você tá assistindo este vídeo aqui, pode ser que eles já tenham arrumado este bug, ou não, tá? Então cara, não tem como fazer rapaziada. Então pra você que tá tentando fazer aí, não tem jeito, tá? Porque é isso que eu falei pra vocês. É um equipamento, era pra ele estar aqui. Porque geralmente quando eles colocam um equipamento novo nas armas, vem evento sazonal. Aí era pra ele estar aqui, pra você fazer alguma missão, conseguir ele. Depois eles colocam uma missão pra você jogar com equipamento. Por quê? Pra motivar a rapaziada a estar jogando mesmo com o novo acessório. Pra divulgar mesmo o novo acessório. Eles colocam em evento pra você entrar e jogar, mano. Então não tem como, tá? Enquanto eles não arrumarem isso, não tem jeito, tá rapaziada? Não tem jeito. Eu nem ia trazer este vídeo, mano. Mas muita gente me perguntou, tá ligado? O pessoal me perguntou lá nos comentários, enfim. Lá no Instagram também. Inclusive, se você não me segue, asisgames, tá? Arroba asisgames. Segue lá no Instagram, beleza? Então por isso que eu decidi trazer este evento aqui, beleza? E basicamente é isso, mano. Eu não vou ficar enrolando este vídeo aqui não, porque não tem muito o que falar. Tem que esperar. Assim que... Eu não sei se eu vou trazer um vídeo aqui, tá? Eu posso até avisar lá no Instagram. Mas eu não sei se eu vou trazer um vídeo só pra falar que liberou a missão. Então fiquem de olhos, né? Entrem aí todos os dias, porque assim você vai saber se liberou ou não, beleza? Se esse vídeo foi útil pra você, se inscreve aqui no canal, porque eu tô sempre trazendo este tipo de conteúdo com dicas, tá? Eventos. Então, mano, se inscreve aí que eu tenho certeza que se você curte o COD, você vai curtir muito este canal. Então é isso. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Tchau.